Música Música Compartilhando com os irmãos, amém? Quem veio aqui hoje nessa noite para adorar o Senhor? Glória a Deus! Quem veio aqui nessa noite hoje para adorar o Senhor? Amém! Abre a tua boca e glorifica a Ele porque Ele está no estímulo, amém? Glória a Deus! Para os irmãos que não me conhecem, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu sou o Levite de Carlos, estou aqui juntamente com o nosso irmão Palmir, nosso irmão cantor Roberto também, a sua família, a minha esposa Maria Giovanna também, estamos aqui hoje compartilhando com os irmãos, amém? Vamos estar ouvindo o Senhor com o índice, que tem o título Irmão Orgulhoso, que é um dos louvores que o Senhor nos deu, tá? No nosso primeiro trabalho, amém? Vamos louvar o Senhor! E aí, querida, desculpa-me de pé, vamos louvar o Senhor, se alega, abre teu coração nessa noite, amém? Aleluia! Deus está neste lugar! E aí, querida, desculpa-me de pé, vamos lá! Deus está neste lugar! Tudo é o sol, se você não me diga, é o sol para a igrejação. Tudo é o sol, tudo é o sol, se você não me diga, é o sol para a igrejação. Tudo é o sol, se você não me diga, é o sol. Ei, meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração. Ei, meu irmão, não vai nunca doir, se não pega a salvação. Ei, meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração. Ei, meu irmão, não vai nunca doir, se não pega a salvação. Tudo é o sol, tudo é o sol, se você não me diga, é o sol. Tudo é o sol, tudo é o sol, se você não me diga, é o sol para a igrejação. Tudo é o sol, tudo é o sol, se você não me diga, é o sol para a igrejação. Ei, meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração. Ei, meu irmão, não vai nunca doir, se não pega a salvação. Ei, meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração. Ei, meu irmão, não vai nunca doir, se não pega a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Graças a palma do Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus! Glória a Deus!